Raramente um gajo sai Mas hoje o cota pelo que disse Meus putos põem-se em dia Vamos sair e curtir uma vibe Mão nigga skinny tava em sintonia Disse com umas mojas Tinha um cubico nas cincas cais E disse que já não vivem com os pais Então a gente vai No boys na estrada Chegamos tipo tamo com o teu drive-by Swag já não é swag Bot já não é bota Eu falei em drive-by Mas nem sequer tem-me um shot E sem muita pressa a gente entra no boda E as gostosas não maiam Recebem uns rapazes com shots Os meus negros já estão espalhados pelo crib Enquanto eu me entretenho com uma gostosa que tá aqui E ela diz que até curto a mensagem que ouve no chão E diz que o gajo tem dom Pergunta se é mesmo verdade a história que eu tenho com a minha mama Depois pergunta se um gajo tem mesmo o baby mama Comembo Não é o momento certo nem o lugar Comembo Tais mesmo a querer estragar a minha vibe Bem quanto Vejo gostosas que querem socializar And have a good time Então manda vir garrafos porque tá tudo pago Let's have a good time Eu não vim aqui pra desabafar Baza se faz perdiçar o meu time Quero tirar boas da linha Levar palinha And have a good time I'm good Feliz meus dudes We just wanna have a good time Alice é miúda Olha só pra ti toda rabuda Vais mesmo estragar a noite de tudo Tô a ninguém que acordou lhe chamo de Buda Tô a brincar Com o puto skinny Orienta uma garrafa de martini Ou então umas tantas sagras mini Minda pensa que tá no filme da Disney Liguei o filme Armada em Alice Mas o país tá em crise A Pocahontas vai fazer um strip-piece Ela diz que é a bela Eu não cinderela Vais cozinhar pros niggas daquelas belas Copo de sereia Minha Ariel Eu pus a jasmin A fechar o mel Ela perguntou o que que és que eu faça Eu disse lembre que eu sou o filho do King Mufasa Então palhaça Vê lá se ganha o juízo Aviso É a última vez que pisas no meu piso Não vês que o branco tá lixo Talhas e nights É tudo o que eu preciso Avisa na tua amiga Que o Dizzy não tem pai Passamos pro Alex pra cá vai A noite em Ganda Raya E lá cantaram o nosso mai Mariahs Mariahs Eu vou estar aqui a falar da minha vida Juntos que eu não vou Não é o momento certo Nenhum lugar Numa com os meus negros A procura de uma boa drena E aqui onde eu tô Vejo gostosos que querem socializar And have a good time Então manda vigarrafos Por tá tudo pago Let's have a good time Eu não vim aqui pra desabafar Basa se faz perdiçar o meu time Quero tirar boas da linha Levar pra linha And have a good time Eu e os meus dudes We just wanna have a good time Então manda vigarrafos Por tá tudo pago Let's have a good time Eu não vim aqui pra desabafar Basa se faz perdiçar o meu time Quero tirar boas da linha Levar pra linha And have a good time Eu e os meus dudes We just wanna have a good time Good time Tá tudo pago Let's have a good time Basa se faz perdiçar o meu time Quero tirar boas da linha Levar pra linha And have a good time And have a good We just wanna have a good time Blue Teu jato Teu jato Teu jato Yeah Moe Gang Music